Bom dia, minhas lindas, meus lindos. Bom dia, gente. E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que sim, é que nós está bem. Louvado seja Deus. Gente, hoje eu me sinto um tempo tão fresquinho aqui. Olha, tá bem fresquinho. Deixa eu falar pra vocês, gente. Daqui a pouco eu estou indo pro sítio, mais tarde. Eu tirei aqui a parte da manhã pra ficar aqui em casa, pra poder ajeitar umas coisas. Tem um louça pra lavar, né, e pô-mas que eu vou também pra lavar. Dá uma ajeitadinha aqui nas coisas, né, gente. Então o serviço aqui também fica bem acumulado. E aí, daqui a pouquinho eu estou indo pro sítio, né. Enquanto isso eu vou trabalhar por aqui, tá bom? Então se eu ficar um pouquinho sumidinha, gente, é por conta disso, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, gente, essa seguidora perguntou sobre esse spray aqui, pra que que serve, o que que é, né? Ele é um spray pra você untar, né, a forma e desenformar. É a primeira vez que eu uso, eu comprei quando eu fui fazer compra. E é a primeira vez que eu uso, tá, gente? Ele chama Unta Fácil. E eu comprei no supermercado mesmo. Eu achei lá no Marte Minas, esse daqui. E aqui ele tá falando que é pra untar, ó, tá vendo, ó? Vamos ver se vai dar certo, se é bom, se é ruim. Eu coloquei só ele, vamos ver se vai dar certo, né? Aqui fala que é pra untar, então vamos ver depois. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Gente, eu tô aqui no meu quarto e não tô acreditando na perfeição que ficou esse quarto, gente. Ficou maravilhoso. Esse é o meu quarto, né? Ó, como vocês podem ver. Gente, ficou... Meu Deus, eu não sei explicar pra vocês. Ficou super clarinho, sabe? Deu outro ar, assim, no quarto. Ficou maravilhoso. Eu tô muito feliz. Ai, que lindo. Gente, sério. Juro. Eu tô focada. Ficou muito lindo, muito lindo, ó. Olha isso. Olha isso. Me põe o coração, gente. Parece que vai sair sem a boca de tanta felicidade. Nossa, Deus. Ficou lindo demais. Olha a diferença, ó. Tá vendo? Com... Tem uma coisa que eu tô ansiosa pra começar. É esse estado de imóveis planejados. Vocês não tem noção, não? E aí, hoje eu até conversei com a empresa, né? Que vai ser o responsável de fazer todos os planejados da nossa casa. E aí, eles vão vir cá, fazer uma visita, né? Pra poder medir, tudo certinho, né? E já começar os nossos imóveis planejados. Vai ser... Nossa casa vai ser praticamente tudo de imóveis planejados, sabe? Vai ficar tão lindo, gente. Tão lindo. E quem vai fazer? A empresa da Marcenaria Fagundes, né? Eu vou deixar até aqui pra vocês o arroba deles. Pra quem quiser uma empresa segura e boa, eu indico essa aqui pra vocês, tá? E aí, eles vão vir cá, gente. Fazer todas as medidas. Não temos o dia certo, né? Mas assim que eles virem, eu mostro pra vocês como que é e tal. E eu tô muito ansiosa pra isso, gente. Muito ansiosa mesmo. Nossa, a gente vai ficar tão lindo, tão lindo. O trabalho deles, gente, é simplesmente top demais. Só entra nesse perfil e vai lá pra vocês poderem ver o trabalho.